Situação tensa agora na Castelo Branco, a Fernanda continua lá comigo ainda? Ela tá lá? Se ela estiver lá, abre o áudio dela pra mim fazendo um favor, porque a Fernanda é com você, situação tensa. Tropa de choque avança agora sobre os manifestantes na Castelo Branco. Fernanda Trigueira é com você. Marcão, vou descrever a cena que a gente consegue ver, a gente tá aqui em cima da passarela, a tropa de choque chegando, bombas de efeito moral já sendo arremessadas, Marcão. E os carros ali no meio, aqueles carros que estavam passando a faixa da esquerda, acabam ficando desesperados os motoristas. Olha só, os motoristas não sabem pra onde eles vão. As bombas sendo arremessadas, os manifestantes, parte desses manifestantes já deixaram aqui a pista e aqui a gente mostra a pista do lado pra quem tá seguindo o sentido capital paulista. Do outro lado, simultaneamente, tá vindo uma outra tropa de choque pra também tirar os manifestantes que estão aqui, Marcão, na pista sentido interior. Eu acho que a gente pode vir aqui. Ó, pera só um pouquinho. Rodrigo, eu vou mostrar aqui pro pessoal. Vem aqui, vem aqui. Porque olha só, Marcão, vou pegar esse outro local aqui pra mostrar essa imagem. Tem, inclusive, manifestantes ajoelhados aqui no chão, dizendo que eles não vão sair daqui. Ó, essa é a cena. E a tropa de choque do outro lado aqui chegando. Os policiais também jogam ali com o ônibus da tropa de choque, jogam água aqui nos manifestantes. Essa bomba de efeito moral sendo arremessada. E parte dos manifestantes aqui já dizendo que eles não vão ceder. Essa é a cena. Do outro lado, como eu te mostrei também, então, são duas tropas de choque e eles tentam, então, remover, retirar, realmente fazer a obstrução da via. Tanto via sentido interior, quanto também pra quem segue sentido capital paulista, Marcão. Olha, Fernanda Trigueiro tá lá agora, ao vivo, a situação tensa. Jatos de água são lançados. Bombas também de gás são lançados aí contra os manifestantes, nesse momento, na Castelo Branco. Alguns estão ajoelhados ali sobre a bandeira do Brasil. Outros estão segurando uma bicicleta. A Fernanda trouxe agora há pouco as informações que há, inclusive, crianças, mães com crianças, com bebês. Ó, jatos de água são lançados agora contra os manifestantes na Castelo Branco. Esse é o quilômetro 26 da Castelo Branco. Ó, muitas pessoas estão ali, inclusive, chutando um objeto ali. Ah, é a bomba de efeito moral que foi lançado contra as pessoas pela tropa de choque da polícia militar aqui de São Paulo. É uma situação tensa que nós estamos mostrando com detalhes que só o primeiro impacto pode trazer para o Brasil. Eu quero agradecer a todos vocês por estar acompanhando o nosso programa. Agradecer a todos vocês por estarem ficando informados através do primeiro impacto do SBT. Agradecer a minha equipe maravilhosa. Agradecer toda a minha direção, a todos que estão me apoiando aqui, me dando uma estrutura para que eu possa trazer todos esses casos aqui de São Paulo. E, principalmente, relacionado aos protestos no Brasil inteiro, para vocês que estão acompanhando e escolheram ficar aqui com o Marcão, escolheram ficar aqui com o primeiro impacto para ficarem muito bem informados. A Fernanda está lá agora. Nós estamos mostrando para todo o Brasil que uma das faixas estão liberadas. Os manifestantes vão se espalhando por ali por conta da bomba de gás, a bomba de efeito moral que foi lançada agora sobre os manifestantes. Jatos de água, tudo ocorrendo nesse momento no quilômetro 26 da Castelo Branco. São 11 horas e 33 minutos. Você que está chegando agora para ficar aqui conosco deve estar se perguntando, mas Marcão, o que está acontecendo? Está acontecendo que voltou os bloqueios agora pela manhã. Olha, isso aí me parece que era uma barraca que foi montada para poder servir água e alimento para os manifestantes e para os caminhoneiros. que nesse momento a polícia vai jogando ali o jato de água, vai destruindo tudo e vai avançando para cima dos manifestantes. Ô, Fernanda, os manifestantes estão recuando. O que você está sentindo por aí, Fernanda? Manifestantes liberaram a pista, Marcão. Não tem mais nenhum manifestante em nenhum lado, nem para quem está sentido capital, nem para quem segue sentido interior. Agora, a pista, então, aqui da rodovia Castelo Branco, quilômetro 26, a gente fala, na região de Barueri, na Grande São Paulo, totalmente liberada pelos manifestantes. Foi muito rápido, né? A tropa de choque agiu de forma muito rápida com as bombas de gás lacrimogênio aqui, com as bombas de efeito moral. Realmente, esses manifestantes acabaram liberando toda a via, ficaram assustados. Como eu falei, tinha muitos idosos e também muitas famílias. E agora, aqui, a pista do outro lado, a gente vê que a tropa de choque também se aproxima, mas também já não tem mais nenhum manifestante. Então, provavelmente, em questão de minutos, toda a Castelo Branco vai estar liberada novamente, Marcão. O Rafa vai recuperando as imagens anteriores ali com a nossa equipe. E, nesse momento, mais manifestantes se ajoelham ali em frente à tropa de choque. Ô, Fernanda, nesse caso aí, Fernanda, o que eles fazem? Eles prendem as pessoas ou eles vão empurrando? Pelo que eu estou vendo agora, eles estão empurrando as pessoas ali, empurrando os manifestantes para a desobstrução da via. É isso que eles estão fazendo. O que eles querem, na realidade, é a desobstrução da via. É isso, porque está prejudicando muitas pessoas, muitas famílias que necessitam de tratamento médico. Muitas pessoas que precisam de um medicamento não estão tendo por conta dos bloqueios nessas rodovias. Ô, Fernanda, você acha que a polícia vai conseguir liberar a via ou você acha que está tendo uma resistência por conta dos manifestantes, Fernanda? Marcão, são apenas agora aqueles dois que estavam ajoelhados e agora mais outros que aparecem. A gente aproxima a nossa imagem aqui com o zoom para tentar entender o que está acontecendo. Bomba de efeito moral está sendo arremessada. Inclusive, o cheiro, esse gás, chegou até aqui, a passarela onde nós estamos. Eram dois apenas que estavam ali ajoelhados, falando que iriam resistir. E o que parece é que outros vieram para tentar retirar esses outros manifestantes. São dois ali. Um, a gente vê que está com o braço para cima. Ele conversa agora com os policiais da tropa de choque. O outro ali permanece por aqui. Sim, esses dois, eles podem sim ser detidos, até mesmo por desobediência e desacato às autoridades. Marcão, seis pessoas foram presas nas manifestações de ontem por isso. E agora outros manifestantes aparecem e ficam ali concentrados em frente aos policiais da tropa de choque. A gente acompanha a situação aqui um pouco de longe e a gente vai tentar descrever para vocês. Mais uma bomba foi jogada ali e outros manifestantes apareceram agora.